Música Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Música Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muita surpreendência e invasão Pois antes morto, agora eu vivo só hoje Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Música Agora livre sou, Cristo me libertou Eu posso cantar aquela do que eu tinha e já passou É uma nova história e ele me deu vitória Conseguindo com fé eu sei no fim vamos se pegar nós Música 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 Música